Saudações aos torcedores do Mengão! Antes mesmo de trazermos as notícias, peço que deixem seu like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram e ativem as notificações. Agora, vamos à notícia, reviravoltas na escarpa da contratação surpresa. O Flamengo busca fortalecer sua equipe, com a chegada de um novo meio-campista, visando manter a competitividade e brigar pelo título em 2024. Nos bastidores, a diretoria trabalha eficazmente para qualificar o elenco. O clube planeja uma limpeza, visando liberar espaço na folha de pagamento e obter maior autonomia no mercado. Durante as festividades, a diretoria presenteou a nação rubro-negra com a contratação de de La Cruz como um presente de Natal. Entretanto, esta não será a única adição de peso para o próximo ano. O Flamengo possui uma lista de prioridades para reforçar o elenco, identificando as posições mais frágeis. Além disso, o clube está atento a oportunidades no mercado, buscando reforços que estão que possam chegar sem custos e contribuir para as competições futuras. Um reforço que desponta no radar é Matias Villazanti, cujo contrato com o Grêmio encerra em dezembro de 2024. O presidente Alberto Guerra destacou a possibilidade de o jogador não renovar com o tricolor gaúcho. O Flamengo, confiante no negócio, vê com entusiasmo a chance de contratar Villazanti, embora o silêncio do jogador e seus representantes tenha diminuído as expectativas quanto à prorrogação do contrato. O clube analisa a situação com cautela, considerando a incerteza. Vale ressaltar que, embora tenha investigado a situação, o Flamengo ainda não apresentou uma proposta concreta ao Grêmio. O Palmeiras também está de olho no jogador. A torcida se manifesta nas redes sociais, expressando suas expectativas e desejos para a temporada de 2024. Queremos saber a sua opinião, torcedor do Mengão. Você acredita que Matias Villazanti seria uma boa contratação para o Flamengo em 2024? Deixe sua opinião nos comentários, dê seu like no vídeo e confira a playlist que deixamos no final. Estaremos de volta em breve com mais novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo.